O que é esse choro aí, menino? Me explica enquanto eu imagino O que é que aconteceu lá fora? Desabafo não tem hora As lágrimas ajudam a dizer O que a gente tenta esconder No seu corpo ninguém toca Nem se oferecer pipoca Então não tenha medo Não tente segurar O choro que só vai te ajudar Procure alguém especial Para te proteger Com muito amor vão cuidar de você Não engula o choro Uma campanha de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes SEDECA e Governo do Paraná Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado Para receber as notificações dos próximos vídeos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau